Olá pessoal, agora iniciamos a quinta e última semana da disciplina. Nesta semana temos como objetivo compreender a relação indissociável entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura a partir da compreensão do trabalho como princípio educativo. Para o desenvolvimento deste objetivo, propomos que assistam o vídeo O Trabalho como Princípio Educativo e que leiam o texto Educação e Inclusão e a relação trabalho, cultura, ciência e tecnologia. Como nas semanas anteriores, após a realização desses estudos, você deverá realizar a atividade proposta e, em caso de dúvidas, poste-a no Fórum de Dúvidas da Semana, ok? Lembre-se também que é nesta semana que você irá realizar, no polo, a avaliação presencial da disciplina. Continue também mantendo um horário diário para acessar a sala da disciplina e realizar os estudos e atividades propostas. Esta organização é condição fundamental para o bom desenvolvimento dos seus estudos. Um abraço e sucesso!